E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar aqui uma voltinha com esse Albany Washington Galera, ele parece meio, olha que carro luxuoso, o luxo das antigas, mesmo esse carro É um Albany Washington, ele parece tipo uma sublimuzine, alguma coisa do tipo galera Vamos dar uma voltinha de ostentação, olha Vamos amigos, olha, bom dia senhora Olha, olha, olha velhinha aí, vem Vamos lá como luxo, vamos procurar pessoas gostosas Deixa eu ver aí, aqui só tem velhinha, pelo menos Bom dia velhinha E aí amiga? Como que pula no GTA? Opa, mouse Calma, calma, peraí Eu não vou te chamar de velhinha, eu vou te chamar de idosa Me espera Ah, ela pulou, ela deve estar pulando porque ela me quer, vem Vem, 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 vem pro Michael, vem Vem Meu, isso é muito... Pro Michael, né, a traição da manga Conquistando o velhinho E aí cara, topa aí pra parada gay, bro Vamos fazer um... Vamos no clube de strips encontrar Porra, você é gatinho, hein Mas seu bigode não é nada agradável, né meu amigo? Quer ir na barbearia? Porra, seu infeliz No meu respeito Ah, e agora que é tretinha, né? Ah, agora que é tretinha, né? Uh, tomou de esquerda Não, de direita Porra, ninguém gosta do meu luxo das antigas Opa, esse gordo de... Ah, porra Ó, essa velhinha aí Tá no zap zap, tá no... Opa, essa aqui é nova demais pra mim É bonita, mas não é o suficiente Então, toma Ah não, bate na pressa errada, vem aqui Ah, é que eu não quero usar arma, né? Coitada E que que a... Que que a... A polícia tá fazendo atrás de mim? O que que a polícia tá fazendo atrás de mim? Eu queria saber isso, né? Porque... Combinamos, eu não tenho nada de criminoso, né? E o senhor, hein? Eu vou ficar na sua frente, sim Porque algum problema? Tá olhando o que, meu amigo? Tá olhando o que? Deixa eu dar uma encarada Cara é crudo Ó, ó Cara é tudo... Opa, tá me... Tá mostrando a arma? Pensa que eu não tenho? Ô, bro Pensa que eu não tenho, meu amigo Nossa, é impressionante Como existe o desrespeito Só porque eu... Ah, meu amigo Agora a polícia inventa Esse negócio chamado tiro Munição Pra pegar As pessoas mais inocentes Não é verdade, Irene? Não é verdade? Que eu sou uma pessoa inocente Que não mata ninguém? Só não sou Vai, confessa Confessa em público Irene, é bom você falar a verdade Não? Opa, tá me atirando, hein? Calma Calma Calma, esse gordinho aí Eu acho que ele gostou de mim Ah Não gostei Esse motocruro tem cara de playboy, hein? Vem aqui, amigo Calma Uma pistola pra eu não te matar Não, vai ter que ser fuso Rapidinho Vem aqui, meu amigo Puts O cara é chato, hein? Ah, mano Só porque eu mato a pessoa Daqui a pouco eles vão chamar suad Só porque eu matei uma pessoa É impressionante Ó, outro luxo aí Deixa eu pegar ele Porque Motocicleta é um lixo, hein? Eu aproveito e vejo Se o cara quer ser meu namorado Peraí Aqui, meu amigo Meu amigo Tá ser meu namorado? Ela tá chamando quem? A sua esposa? Eu não sei esposa No nosso relacionamento, não Amigo? Tá lindo? Meu amigo Eu só te dei um soco e você morre É super real Eu vou dar um soco aqui no nosso assistente E ele vai morrer É, eu vou chamar um ambulante Não sei, né? Vamos ver O que que ambulância pode fazer Pro cara e você, hein? Que que é isso? Oh, é muito burro mesmo, cara, hein? Oh, irá dizer que ainda tem chance? Nada, né? Pode falar Falar em nada? Nenhum Nossa, realmente Eu dei um soco Mas sabe o que eu acho estranho? Um soco mata alguém? Mais ou menos Ambulância aí Ambulância O cara tá ali Ambulância Ambulância Ô, paramédico Você tá aqui pra Salvar a sociedade Ô Que é isso? Vem, vem Isso Tá chamando seu comparsa? E quando eu pegar a minha faquinha aqui Ó Tá chamando pra briga, hein? É Ó E aí depois Pensa que vai Vem aqui Ah Pensa que eu não vi, né? Ó Ó o gordinho ali Ó, vem Ô Agora você gosta Pelo amor de Deus, hein? Esse aí é demais Pelo amor de Deus É o luxo das antigas Brigade Paramétrico Com certeza Relações com pessoas Isso aqui é a semana Ou minha amiga Não sei Isso aqui é uma cara estranha É, não sei Ele tá bem estranho, né? Não Eu não Eu não vou Opa, que é isso? É Ô, ô, ô Não vem pra briga Que aqui tem Ah, vai ser atropelado Meu amigo Não sabe que tem que olhar Pros dois ladinhos Da ruazinha Da calçadinha E você chama Seu cachorrinho O defunto vivo Você chama O que é isso? É o Lester, esse? É o Lester Para Lester fumando? Grande Será que ainda não ensinaram Pra ele, não? Que não pode fumar Bem estranho Isso aí Bom dia Peraí Isso aqui é o carro fantasma Esse carro aí É um glitch Um bug Apareceu do nada Você é o carro fantasma? Licença Isso é o carro fantasma? Não fala Amor Não me atropele Ô, ô, ô Ô, ô meu Deus É impressionante O Michael K E os últimos depois Ele tropeça E vocês aí? E vocês aí? E aí? E aí? O que que tá acontecendo? Eu sou louco? O que que tá me chamando de louco? Olha Ah Impressionante Eu pego uma faca Nossa Esse gordo Coz estranho Volta aqui Eu vou te atacar E pra você me beijar Vem Vem Au Esse foi feio Olha a faca Toda em cima Gomitada Tá chegando a ambulância Olha a ambulância lá A ambulância tá fugindo Da na ambulância É a treta com a ambulância Essa é a treta Da ambulância Vamos treta Au Vamos treta Com a ambulância E você, meu amigo? O luxo das mentiras Bom dia Ai, tentei que esperar Não consegui É, parece que o Michael Não tem bons relações Com as pessoas Deixa eu ver Eu acho que uma volta De um Cada moto que tava aqui Há três segundos atrás Sério Esse jogo tá dando uns bugzinhos Nada me dá Deixa eu ver Se essa Ferrari é minha amiga Ué Caramba É, meu dia Posso sentir o Vandalar? Não Impressionante, né? Esse carro se taça, né? Deixa eu bater Oh, o que é isso? O que é isso? Nossa, ele é muito bom Então foi isso, galera Eu acho que ele me xingou Ó Então foi isso, galera Opa Você que se quer Ok Foi isso, né, galera Tretinha de ambulância Lester de óculos Lester fumante Muito obrigado Para acompanhar o convite Se inscrevam no canal Aí embaixo do vídeo Peçam para a Irene Aparecerem mais vídeos O público vai gostar de você O público gosta, Irene Temos que ter uma descontração Descontração de uma pessoa De quantos anos você tem? Pode falar 52? É, você tem 52 anos, né? Mais 2 Você tem 52? Ah, é 52 É que você fez a sua Que eu achei que era assim Mas tudo bem, galera Muito obrigado Eu não estou gostando Do piso policial Olha como ele chega Ele chega furtivo, né? Bom dia Oh De qualquer forma, galera Foi isso Muito obrigado Por acompanhar o meu vídeo Eu sei que vocês gostaram Esse vídeo foi um dos mais Migrações do meu canal Falou